Fala, povo de Gore! Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar no vídeo de... Que dia que é hoje? Tem que fazer as contas. A gente falou sobre o que vocês gostam de falar no outro vídeo, né? Então, hoje é o vídeo de quarta-feira, dia 20, tá? Quarta-feira, dia 20, eu vou fazer uma pergunta especial para vocês. Primeiro, eu quero agradecer a vocês. Coisinha, você vai cair daí, calma. Coisinha vai cair. Não vai cair, não. Fica aí, filhote. Então, primeiro, eu quero agradecer vocês pela interatividade. Vocês estão comentando, vocês estão respondendo bem aos nossos vídeos. E é isso que a gente quer. Interatividade, a gente saber um pouco mais sobre vocês, independentemente do que vocês têm para nos dizer. Muitas vezes perguntamos aí sobre a história de você ter criado o seu canal. Muita gente já falou, outros ainda vão escrever e depois... Quem sabe a gente não faz um vídeo especial ou uma live comentando sobre isso. Não é? Não seria legal uma live sobre isso no canal do Gore? Vocês viram pelo olho aqui no meu óculos que eu estava olhando aqui, ó. Né? Mas não é para olhar lá. É para olhar aqui. Então, agora vamos olhar para cá. Vocês viram que o Gore hoje não está com a camisa do Gore, porque a camisa do Gore está coisada. Então, nós estamos coisados também. Então, eu quero... Eu queria mandar um alô aqui. Não é vídeo de alô. Não fala de mim. Não tem nada a ver. É que, tipo, é um canal novo que segue a gente recentemente e que vem em todos os nossos vídeos. Tem um canal já antigo que segue a gente também. Quero aproveitar e mandar um beijo para ela. Para a Tina Rossigno. Tina Rossigno. Tina Rossigno. E esse é o sou como sou. Ah, eu adoro quando ela faz esse negócio aí. Ela fala que ela é Tina Rossigno e esse é o sou como sou. Ela faz assim como sou como sou. Com aquele sorriso de Tina Rossigno. Que só Tina Rossigno tem. E ela já falou por que o nome do canal dela é Tina Rossigno. Você vê lá o vídeo onde eu perguntei sobre o nome e as coisas do canal. Acho que foi o vídeo do dia 17. Foi do domingo. É, acho que é domingo passado. Então vocês veem lá. Vocês leem o comentário dela. Vocês vão saber o que ela falou do coisa. Embora o alô era para a Tina Rossigno. Mas também quero mandar um alô especial para o dono de DBZ. Esse daí está sempre aí travessando nossos vídeos. Chegando junto, molecote. É ele mesmo. E para o jeito Priscila de ser. Que também falou no vídeo do dia 17. Quando a gente perguntou sobre o nome do canal. Ela falou por quê. Que inclusive eu comentei com ela. Eu falei. Mãe, mãe. Eu fui lá no seu vídeo. Falei. Mãe, como assim? O jeito não sei o que. O jeito de ser. Eu coisei com o canal. E agora está falando. Eu estou em bar. Falei. Não, é isso mesmo. Aí depois agora ela explicou. Por que o canal está coisado. Porque o marido dela. Ninguém me ama. O marido da menina Priscila. Do jeito de ser. Dá uma força aí. Vamos coisar com o canal. Para ficar tudo coisado. Para ficar entre família. Para, como diz o Maquininha. Para todos. Ok? 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 Então vamos ao tema do vídeo de hoje. No vídeo de hoje é mais uma pergunta. E eu gostaria que vocês também respondessem. No vídeo de hoje vamos falar de divulgação. de divulgação de vídeos. Do YouTube. Do Facebook. Nós estamos aqui no YouTube. Vamos deixar o Facebook para lá. O Facebook é meio coisado. O Facebook não quer saber de nós. O Facebook dá bastante visualização. Mas ninguém quer vir aqui no YouTube ver os nossos vídeos. O mesmo vídeo. O mesmo vídeo que eu coloco aqui no YouTube. E lá no Facebook. Junto. Assim. Na mesma hora. O mesmo vídeo. O mesmo. Talvez tenha edição. Talvez não tenha edição. Tem abertura. Encerramento. Ou não tenha abertura e tenha encerramento. Ou tenha musiquinha. Ou tenha risadinha. Ou tenha alguma coisa. O mesmo vídeo. Colocado lá e aqui. A diferença de visualizações é enorme. Enquanto aqui. Para vocês terem uma ideia. Enquanto aqui. Eu até estipulei essa média. Porque ninguém acesse os vídeos. Ninguém acesse. É ninguém acesse. Eu tenho um primo que fala acesse. Ninguém acesse. Se eu virar a câmera assim. Eu vou ficar coisado. Mas não. Eu não quero virar assim. Para vocês ter que virar a cabeça. Para ver os vídeos. Eu tenho um primo que fala acesse. Ninguém acesse nossos vídeos. Então. Foi quando eu quis parar. Eu falava. Eu monto trampo. Fazer vídeo. Aí ninguém vê. Eu falei. Bom. Deixa aqui. Se vê bem. Se não vê também. Deixa quieto. Então. Pois aí. Se pelo menos 20 pessoas vê. Está beleza. Então. Até que está dando certo. 20 pessoas está vendo. Mas também acho que é só 20. Aí dá os 20 e para. Está coisado. E teve um vídeo. O mesmo vídeo. Gente. E o vídeo era grande. Grande sim. O vídeo tinha acho que 7 minutos. Eu coloquei aqui. E coloquei no Facebook. Eu até coloquei aqui primeiro. Aí depois eu coloquei no Facebook. Eu não lembro qual vídeo é. Depois mais para frente. Eu vou lá pesquisar. Ver que vídeo que é. E vou falar para vocês aqui. Tá. Lá. No. Facebook. O vídeo teve. 367 visualizações. Enquanto que aqui no YouTube. A última vez que eu fiz essa comparação. Eu tinha 17 visualizações. Isso quer dizer que. O pessoal do Facebook não vem aqui. A não ser que você faz uma chamada lá. Para vir e para cá. Né. Você pega que nem antes. Eu ia fazer isso. Agora não vai dar. Porque nós estamos com problemas técnicos. Estamos tecnicamente problemáticos. Estamos tecnicamente coisados. Mas assim. Você pega um trecho desse vídeo. Né. Ou o início. Ou um pedaço do meio. Aí você. Põe lá tipo. Menos de um minuto. E depois escreve. Para ver o vídeo completo. Acesse. www.youtube.com.br Barra doutor gore. Aí você vê o vídeo. Coisado. Eu já fiz isso. Mas eu não lembrei. De ver lá no tempo. Para ver se estava dando certo. Tá. Mas enfim. O vídeo que eu coloquei. O vídeo tinha o mesmo tempo. O mesmo. O mesmo vídeo. O mesmo arquivo que eu coloquei aqui. Eu coloquei lá. Com o mesmo nome. Até as descrições. Eu copiei. O título e a descrição. Hashtag. Acho que eu não coloquei lá. 367 visualizações. E aqui tinha 17. 18. Não sei. Eu não sei o que acontece. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Aí eu. Teve um tempo que eu falei assim. Bom. Todo vídeo que eu colocar lá. Eu vou colocar aqui também. Falei. Não. Mas eu tenho que ter exclusividade. Eu tenho que ser exclusível. Exclusível. Eu tenho que ter exclusividade. Então a minha exclusividade é aqui. Eu faço uns vídeos lá. Mas curtinho. Para trocar ideia. Mas é. Enfim. O negócio é aqui no YouTube. E eu quero trocar ideia com vocês. Quero falar com vocês. Eu falo coisas lá também. Então eu queria saber o seguinte desse vídeo. Hoje eu falei tudo isso. Para chegar nesse ponto. Como você divulga os seus vídeos do YouTube. Eu estou falando dos vídeos aqui do YouTube. Tudo bem que você usa o Facebook. Twitter. Instagram. Mas eu quero saber como você faz. Tudo bem. Eu vou lá. Eu gravo. Na hora que termina de postar. Que aparece aquele esquadradinho. Eu clico no Facebook e no Twitter. Aí clicava no Google+. Mas o Google+. Já foi para o Brejo também. Já foi para o Belelé. O Google+. Morreu. O Google+. Morreu. O Google+. Já era. Não deu certo. Então os caras. Eu colocava no Reddit. Eu colocava no mundo de lugar. No Tumblr. Mas eu vi que não dá certo. Não tem jeito. Acho que é nóis que é meio pititico. Não tem esses. Os caras não querem saber. Então eu gostaria de saber. Qual é o seu processo. Depois que você coloca o seu vídeo. Como você compartilha. Você vai lá no WhatsApp. Você tem uma lista. Você manda para todo mundo. Se você vai lá no Instagram e faz um vídeo falando que tem vídeo novo. Manda vir aqui. Se você põe como muita gente põe lá a foto da página do vídeo. Ainda com poucas visualizações. Porque está comentando naquele momento. Ou você manda no direct. Porque no direct dá para pôr o link. Não dá para você pôr o link na postagem do Instagram. Se você compartilha no Twitter. Onde você compartilha. Qual é o processo que você faz. Porque tudo bem. Não é que nós vamos copiar. Eu posso até copiar. Porque eu estou precisando divulgar direito. Ajuda eu. Por favor. Ajuda nóis. Que é nóis ficar com o canal coisado. Mas enfim. Pode ser. Para a gente saber. Que nem o Explodindo a Vaca. O Explodindo a Vaca acho que não precisa tanta coisa. Tem 20 mil inscritos. O Explodindo a Vaca acho que é o maior canal que segue. Eu é o Explodindo a Vaca. Não tem canal com mais de 20 mil. Ah tem a Bagaceiro. Duzentos e poucos mil. Mas é que sim. A Bagaceiro vem de vez em quando. Eu nem sei se ela vê meus vídeos. Mas tudo bem. Obrigado o Bagaceiro. Eu vejo seus em coisada. A Bagaceiro gosta de dançar nos vídeos. Eu não sei dançar. Não sei cantar. Não sei fazer nada. Então eu não faço essas coisas. Então gente. Conta para nós aí. Eu já falei para vocês como que eu faço. Eu clico lá. Coloco no Twitter. Antes eu colocava bastante no WhatsApp. Mas eu fico com medo assim da pessoa. Porque é o seguinte. Tem gente que compartilha as coisas com a gente no WhatsApp. Mas assim. O cara fica um mês sem falar com você no WhatsApp. Embora que o WhatsApp eu sou meio coisado. Vocês mandam coisas para mim no WhatsApp. Se eu demorar para ver. Gente. É isso com todo mundo. Não é só com você não. Então não tem que pegar comigo. Eu sou coisado. Então é assim. Um mês que ele não manda mensagem para mim. Aí na hora que eu mando mensagem. Eu mando mensagem querendo alguma coisa. Ou mando uma foto para eu divulgar alguma coisa no programa da rádio. Ou manda alguma coisa para eu falar para alguém. Mas não. Tipo. Essa pessoa não fala nem assim. Oh. Bom dia. Tudo bem? Como é que você está? Oh. Eu queria que você está. Né? Então para fazer isso no WhatsApp. Eu acredito que tem que ser assim. Você tem que ser uma pessoa mais legal. Você tem que dar um bom dia. Falar. Oi. E aí. Tudo em riba? Não pode falar galera. Né? Falar. Olá. No vídeo do Gorg não pode falar galera. Mas não é no vídeo do Gorg não vai estar falando. Mas vamos falar aqui agora. Do negócio aqui. Põe um link lá e coisa. Tá? Então. Eu colocava bastante no WhatsApp. Mas eu fiquei com medo disso. Da pessoa pensar que eu estou sendo meio invasivo. O Gorg é forgado. Ele não fala com a gente. Mas quando põe vídeo. Ele fica chamando a gente para ver. E não vai nos vídeos da gente. Eu vou sim. Nos vídeos que dá eu vou. É que agora eu venho fazendo vídeo todo dia. Tá meio embaçado. Mas no mês que vem que não vai ser. Todo dia. Talvez pode ser dia sim dia não. Né? Ou de manhã. De tarde e noite. Quem sabe né? Né? Ninguém me ama. Então é isso. Eu gostaria de saber. É isso né? Eu não coloco no WhatsApp. Eu ponho no Facebook. Não marco ninguém também. Não coloco. Não costumo marcar. Coloco na minha página. Mas minha página também. Ninguém sabe que ela existe. Mas ok. Tudo bem. E no Instagram eu não coloco. De vez em quando eu coloco alguma capa. Eu faço a capa que nem esses vídeos agora. Não vai ter capa. Vai ter tudo careca. Aí eu vou pôr capa depois. Quando eu resolver o problema das técnicas aqui. Que não é estar coisado. Então. Dica para nós. Eu acho que esse vídeo já está chegando nos 4 minutos que é preciso chegar. É 4 minutos não. 1 minuto e 20. Deixe nos comentários. Qual é a sua forma de divulgação dos seus vídeos do YouTube. E a gente ficou por aqui nesse vídeo do dia 20. Né? E a gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Glory. Ok? Ok? Ok?